Você acredita que a escatologia é uma matéria importante e relevante para a vida cristã? Ou será que a escatologia não é tão importante assim? Não seria mais proveitoso nos dedicarmos à evangelização e ao discipulado? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância da escatologia e por que todo cristão deveria estudar esse assunto. Olhando de maneira superficial, pode parecer que a escatologia não é tão importante para a vida cristã. No entanto, precisamos ir além. Temos que sair da superficialidade em direção às águas profundas do estudo escatológico. Você concorda que a Bíblia deve ser a regra de fé e prática de todo cristão? Todo cristão genuíno ama a palavra de Deus. Isso porque, quando lemos a Bíblia, nós entramos no universo de Deus, por assim dizer. A Bíblia revela o caráter, os pensamentos e as obras de Deus. Sendo assim, é evidente que os planos do Senhor em relação ao fim dos tempos estão registrados na Escritura Sagrada. Portanto, se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e se Deus revelou os seus planos em relação à escatologia, não podemos selecionar alguns assuntos e descartar outros. Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil, e não apenas parte das Escrituras. Quando Paulo disse isso, ele estava se referindo, obviamente, ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido concluído ainda. Mas, apesar disso, sabemos que a inspiração divina se estende ao Novo Testamento também. Infelizmente, várias pessoas pensam que somente os professores de teologia devem gastar tempo pesquisando e estudando escatologia. A verdade, porém, é que todo cristão, sem exceção, deve conhecer pelo menos o básico sobre esse assunto. Jesus disse que nem só de pão, ou seja, alimento físico viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diante disso, eu te pergunto, quais são os assuntos que procedem da boca de Deus? São muitos assuntos, inclusive a escatologia. Agora, pense comigo sobre a seguinte questão. Uma pessoa pode ser salva sem nunca ter lido a Bíblia? E a resposta é sim. Exemplo disso é o ladrão da cruz. Ele não leu o Antigo Testamento antes de morrer, porque, afinal, ele foi salvo nos últimos instantes de sua vida. Mas suponha que o ladrão da cruz tivesse lido os 39 livros do Antigo Testamento antes do seu encontro com Jesus. Você acredita que ele seria salvo por ter lido a palavra de Deus? E a resposta é não. Ninguém é salvo por ler a Bíblia. É possível ler a Bíblia sem fé e de coração endurecido. Mas, afinal, já que ler a Bíblia não salva, isso quer dizer que não temos o dever de ler e meditar em seus ensinos? É claro que temos o dever de fazer isso. Quem abandona a leitura e o estudo da Bíblia estaciona na fé e não experimenta nenhum avanço significativo em seu crescimento espiritual. Observe o que a Bíblia diz em relação àqueles que permanecem na superficialidade da fé. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Com isso, pessoal, eu não estou dizendo que todo cristão deve dominar todos os pormenores da escatologia cristã, até porque Deus levantou mestres na igreja para fazer isso. Ele designou alguns para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. O que eu estou dizendo é que temos que subir a escada do crescimento espiritual escalando um degrau de cada vez. Ao olhar para a sua vida cristã, desde a sua conversão até hoje, você consegue identificar algum crescimento em relação à palavra de Deus? O seu conhecimento bíblico permanece o mesmo? Ou você progrediu durante esses anos? Lembre-se que o seu crescimento no futuro depende das escolhas que você fará no dia de hoje. Portanto, a escatologia é realmente importante para todo cristão. Legenda Adriana Zanotto